Porque dançar a dois é muito bom! Para a turma subindo e samba... Fora a turma subindo e samba... E a mesma escografia é uma turma subindo e samba... É uma carga de beleza tudo. O mundo é toque... É um monte de acordo de corte e razão... É acertar, acertar o seu E eu não me enxamei, não me enxamei O sangra tem muita voz, fica correndo de nada E quando eu me enxamei, o fogo é o brilho O sangra tem muita voz, fica correndo de um ombro Com muita emoção, o sangra tem muita voz E a gente batendo na palma, tá vendo? Com muita emoção, o sangra tem muita voz Com muita emoção, o sangra tem muita voz Com muita emoção, o sangra tem muita voz Bate e palma, gente!